A gente sabe da nossa responsabilidade, também entende o torcedor nessa parte do rebaixamento que o nosso primeiro semestre não foi bom, eu estive aqui também, cheguei um pouco mais adiante do campeonato e a gente realmente tem planos de manter o clube, fazer a manutenção do clube na Série C do Campeonato Brasileiro e por que não o acesso, como vocês vêm acompanhando, são equipes todas de nível igual, não tem nenhuma equipe que a gente possa dizer que está sobressaindo de uma maneira que vem a ficar difícil para os outros, mas a gente vem trabalhando, sabe, na nossa qualidade e por isso a gente acredita muito também no acesso. O Bragantino é uma equipe de tradição, mas que não enfrenta talvez um dos melhores momentos dentro do campeonato, que perigo esse Bragantino pode representar para a equipe do Ipiranga em casa e o que fazer para evitar daqui um pouco mais um tropeço dentro do Colosso. Se tratando de Bragantino, a gente sabe que a nossa atenção tem que ser redobrada, a nossa postura tem que ser diferente para esse jogo, a gente já vem conversando durante a semana que a gente precisa fazer do Colosso uma arma, né, até queria aproveitar a oportunidade para fazer um apelo ao torcedor do Canarim que venha ao estádio, torça, corra junto com a gente da maneira mais correta possível ali, que a gente ali dentro vai fazer a nossa parte, sem dúvida nenhuma, mas se Deus quiser, com todo respeito, esse jogo agora de domingo a gente vai sair com os três pontos, se Deus quiser. Na verdade eu acho que a vitória aqui dentro de casa, a gente vem acompanhando a situação do Inter, né, não querendo comparar, são situações diferentes, mas é um exemplo também que é uma equipe que está enfrentando um pouquinho de dificuldade para jogar dentro de casa. Acredito que a gente também, a gente sabe também que está faltando um pouquinho mais da gente, mas como eu te falei, a gente vem trabalhando, vem se esforçando e eu tenho certeza que esse jogo de domingo vai ser um marco para a gente deslanchar de uma vez dentro de casa e fazer do Colus, como eu coloquei antes, uma arma. Quebrar escabu também, né? Exatamente, exatamente, é o que a gente espera e vamos trabalhar para quebrar escabu e conseguir a vitória.